O cara pode falar palavrão? Não caia, né? Pode, pode. MR. Tá ligado que é uma profissão, né? Da marinha tem um que é MR. Aí os caras... O meu era MR porque os caras ficavam chamando que era manjarrola, sabe? Foi porque eu fazia resenha, pô. Que eu dizia... Quando o cara entra ali na escola, aprende de marinheiro, né? O meu foi em Ampe, em Recife. Aí, um choque cultural, meu amigo. É. Os nordestinos... Os nordestinos, assim, vamos dividir. Eu sei que Bahia é nordeste também. Só que era dividido assim. Potiguar e Pernambucano. Era como se fosse uma galera. Aí os baianos já eram outra galera, totalmente diferente. E os cariocas. Aí, pronto, tinha essa mistura, sabe? Os baianos sempre mais espertinhos, queria enganar, não sei o que. Não queria fazer um negócio, aí dava um jeitinho pra sair, né? E os cariocas, a gente chamava que era mais folgado, mais cabueta. Cabueta é quando o caba... É quando... Eu não sei se é... É nacional, né? É nacional, é. Quando o cara fazia um negócio errado, ele era ele que cabuetava, que chegava pro sargento. Quem fez isso foi tal pessoa. É. Aí, pô... Quando a gente ia tomar banho junto, que era uma fileira de chuveiro, assim, né? Trinta, quarenta caras tomando banho no mesmo banheiro. Aí, eu ficava tirando onda, né? Eu falava que os dos baianos eram os maiores que tinham. Eu fazia essa guerra. Meu irmão, os baianos estão... Parabéns, viu? Os maiores que tem é os dos baianos. Os cariocas estão fracos demais. Os maiores que tem é os baianos. Aí, os cariocas ficavam putos e diziam... Sai daí, MR, mancharula, não tem o que, sabe? Aí, teve um tempo que teve um... Não sei se isso é verdade ou se não é, que o povo fala, tem gente que fala que se tivesse uma guerra, o Brasil só durava seis horas, a munição do Brasil só durava seis horas, né? Não tem um negócio... É porque tem cara que fala isso, mas não sabe que quando tem guerra, todas as empresas param de fabricar os seus produtos e começam a fabricar produtos militares, pô. Tem alguma coisa assim. Então, os caras dizem, se tiver uma guerra, o Brasil dura seis horas. Não sei se eu já escutasse essa história. Tem cara desinformado. Aí, sabe o que eu dizia? Eu dizia, meu amigo, é porque a guerra vai ser com arma e bala. Eu queria ver se fosse paulada. Botava os baianos na comissão de frente, aí sim, meu amigo, a gente entra. Aí, os bancavam putos, aí a gente chamava, MR, não tem povo, a galera me chamava, bora MR. Eu não tô nem aí, eu sou da rede. Se o cara se importar com a guerra... E essa resenha aí na marinha tem bastante, né? Tem demais. Resenha de ficar zoando o cara, falar que o cara é baitu, não sei o que. É, pronto, muita gente irá na guerra comigo, né? Dizendo, é, marinha... Pelo menos o de gola, né? Já com fuzileiro, não. Fuzileiro é mais respeitado. Mas quando eu dizia, não, serve em qual? Marinheiro. Hum, marinheiro, tem essa guerra. Mas é porque o marinheiro tem tempo que passa seis, oito meses embarcado só com o homem, né? Aí a galera tem esse... Vixe, como é que faz pra... Pra o caba se safar, né? Que o caba passa oito meses sem namorar. E aí leva duas famas, né? Que é de corno, né? Que o cara fica fora. E a de... Que é homossexual, né? E aí eu ia na guerra, pô. Eu dizia, não, é realmente... É osso. É tanto que... Teve um tempo que eu passei três meses embarcado, né? Aí eu dizia... Eu chegava pro sargento... Teve um tempo que eu cheguei pro sargento... Eu disse, sargento, faz três meses que eu tô embarcado. Como é que faz pro caba, né? Dar uma aliviada, né? Dar uma aliviada aí, trocar o óleo, né? Tirar o atraso. Aí o sargento... Dionísio. Bom, Dionísio não. Penha, né? Penha. Tá vendo aquele barril lá na polpa do navio? Pronto. Ele tem um buraquinho lá. Aí você vai lá. Pode ir na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado e no domingo. Aí você bota lá no buraquinho pra você aliviar. Aí eu disse, ô xente, segunda, terça, quarta? Sexta, sábado e domingo. Por que não pode ir na quinta, sargento? Porque na quinta é o seu dia de ficar dentro do barril. A gente é muita, né? É, a pergunta beija aí e pronto. Aí o cabo vai ficar lá no barril. É o cara que liga pra guerra mesmo. Eu lembro que a gente ia pras missões aí. Quinze dias no mato. Aí eu já fazia a guerra. Eu já chegava, eu como cabo, arruma de saudade. E os cabos lá, os sargentos aí, no meio da galera eu dizia. Pessoal, tem uma estatística aí que diz que a cada dez mulheres, duas traem. Os caras já olhavam pra mim. Então se tem dez caras comprometidos aqui, dois tá sendo traídos. Aí pronto. Primeiro dia de missão, o cara vai ficar... Puta merda. Aí já começava a falar com a mulher. Começava a dar atenção à mulher. Os caras ficavam putos com eles. O cara acredita em uma porra toda também. É, o cara acredita em tudo, pô. O cara fala lá, acredita em tudo.